O Coríntia ressurge das cinzas e mete peia no fluzinho. Aconteceu um milagre! Ai, filhinho das costas oca, vai assustar o cão, miserável. O Coríntia ganhou uma, homem, tá um toro danado lá fora. Peraí, então o Coríntia saiu da zona da confusão? Chicó, tu tá mais desorientado que piolho em cabeça de careca. Vixe, até que enfim os pobres vão ter uma noite feliz, ó pra ir. Pintou o campeão. E o danado, Chicó, é que quem veio o placar pensou que o Coríntia tinha dado um sufoco no fluzinho. Mas foi o contrário. Pois não é, João? Olha só esse passe de ganso na medida. Mas Cássio tava numa noite frechada. Esse outro tava maduro, ainda pisou no gatinho. Mas depois André recebeu e deu uma isolada com força. Dessa vez ele acertou o gol, mas na frente dele tem o homem do queixo de ferro. Pense que ele tava frechado e tapou a trave. Agora se liga nessa cipuada de Maicon. Fábio foi nela, mas ficou todo desconjuntado. Mas tem que dar um desconto, João. O cabe é quase um idoso de 60 anos. O fluzinho tanto atacou, mas não adiantou de nada. É porque esse povo não aprende nunca. Toda vez a gente fala que quem não faz... Leva pé no lombo. Bidu foi-se embora na velocidade 5 do crel. Lançou pra Iura Alberto, que manda pra Roger Guedes fazer de muleira. O povo fechou tá saltitante. É a primeira vitória dele, você queria que ele tivesse como? Pois é, agora vai. Outra pisada no gato. O bichinho sofre. É, e o Fluminense tava estranho, João. Tocava a bola, pressionava, mas não acertava a rede de jeito nenhum. Pior foi esse chute troncho de John Kennedy. Ei, Laiá. O Corinthians tá arrochado, vim. E chegou no segundo gol na raça. Pois é, coisa que o fluzinho não teve. Fagner cruzou. Quem dera ser um peixe. E Roger Guedes, de novo, mete a muleira nela e faz 2 a 0. O time de Diniz não era o time a ser batido, futebol bonito. Era, mas tá começando a cochilar, mais do que bicho preguiça de ressaca. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a peia do Fortaleza pra cima do Vasco. Ficou pau demais, homem. Clique aí.